Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ministério Público abre procedimento para verificar possíveis irregularidades de radares em Belém. O tráfico de drogas encabeça o maior número de denúncias. Pesquisa aponta propriedades repelentes na Folha da Aninga. Arcebispo de Belém faz a benção das insígnias do novo Bispo Auxiliar. A segunda parte da reportagem sobre o bairro da Sacramenta. E na entrevista de hoje vamos falar sobre conflitos no campo. Hoje é terça-feira, 29 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando das multas realizadas por radares. Diversas denúncias fizeram com que o Ministério Público abrisse um procedimento para verificar possíveis irregularidades de radares aqui em Belém. Se comprovadas essas irregularidades, haverá cancelamento de multas dos últimos cinco anos. O Ministério Público do Estado do Pará tem recebido diversas reclamações sobre multas irregulares. São reclamações generalizadas sobre a legalidade ou não de multas aplicadas por radares, muitas vezes escondidos atrás de árvores, muros, postes. Diversas pessoas, Belém, nos procuraram, dizendo que tinham levado multa, para pensar assim, por excesso de velocidade em locais que ele nem sabia que existia radares eletrônicos. Por essa razão, nós tombamos o procedimento administrativo para investigar onde estão instalados esses radares e qual foi o método adotado pela CEMOB para a instalação dos mesmos. De acordo com o Ministério Público, para a instalação de radares, é necessário levar dois pontos em consideração. O CONTRAN exige que seja feito um breve estudo técnico, estudo técnico e esse conclusivo, dizendo da necessidade do radar e da velocidade a ser permitida no local, bem como garantida a visibilidade. O que a gente tem encontrado aqui em Belém do Pará são radares colocados em local totalmente ermo, sobre árvore, escondido sobre árvore, ou então atrás ou no lado de poste, quando a visibilidade ali não está muito garantida. Então, por essa razão, também nós vamos investigar se está obedecido o que determina a lei. Diante disso, o Ministério Público encaminhou um ofício para a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, requisitando respostas às seguintes indagações. Primeiro, em quais locais de Belém se encontram instalados os radares eletrônicos fixos? Segundo, qual empresa especializada realizou os estudos técnicos prévios e necessários à implantação dos mencionados radares? Terceiro, em qual órgão coletivo de imprensa foram publicados os resultados dos estudos? Quarto, quais os critérios adotados para a conclusão da velocidade permitida nesses locais? E, por último, os radares eletrônicos estão instalados em locais de fácil visibilidade pelos condutores de veículos? E após essas respostas aí, nós vamos ver o que é que podemos fazer. Nós, paralela à informação da CEMOB, também estamos monitorando esses radares, ver onde eles se encontram e ver se essa visibilidade está garantida. Se porventura sentirmos que ou um ou outro não está sendo cumprido pela CEMOB, nós vamos ingressar em juízo com a ação civil pública solicitando o cancelamento de todas as multas aplicadas pela CEMOB através desses radares nos últimos cinco anos. Um levantamento da superintendência do sistema penitenciário do Pará mostrou que a maioria dos presos em flagrante levados a julgamento ficam na cadeia. O percentual é de 60%, sendo o Brasil o país que mais encarcera pessoas no mundo. Do total de 3.332 presos em flagrante apresentados a um juiz no Fórum Criminal de Belém, 1.943 tiveram a custódia provisória convertida em prisão preventiva 24 horas depois. Ou seja, um total de 57,81% dos presos ficaram encarcerados. Os dados são de levantamento realizado pela superintendência do sistema penitenciário do Pará e levam em consideração o período de setembro de 2015 a junho de 2017. O levantamento também mostrou que 1.385 pessoas ganharam a oportunidade de responder ao processo em liberdade após a aplicação de medidas cautelares, sendo 164 com monitoramento eletrônico e os demais 1.221 sem monitoramento. Um único preso provisório recebeu ordem de prisão domiciliar e outros três foram enviados ao Hospital Geral Penitenciário. Segundo dados do Ministério da Justiça, com 600 mil presos, o Brasil é o quarto país do mundo que mais encarcera pessoas. Nesse universo, 40% dos detentos são presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda não foram sequer julgados. E o tráfico de drogas encabeça o número de denúncias do Disque Denúncia da Polícia Civil. O número 181 está disponível para a população desde 2006 e recebe denúncias de crimes e problemas estruturais, como ruas fechadas. 181, discado em um aparelho celular ou mesmo no telefone fixo e pronto. Você participa da segurança da sua comunidade. Hoje nós temos entre 60 e 80 ligações por dia, isso é um número significativo. Nós funcionamos 24 horas por dia e a pessoa pode utilizar o serviço que o sigilo é garantido. E também ele tem uma forma de acompanhar a denúncia, porque ele recebe o número, o número do protocolo. Ele pode ligar para cá depois e o atendente verifica qual foi o andamento dado a denúncia dele. O Disque Denúncia existe no Pará desde 2006 e integra vários órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado. O serviço recebe em média 60 ligações por dia. No ano passado, foram 38.662. Apesar do número de trotes ainda ter sido alto, a maioria das chamadas foi válida. Quase a metade, 11.304 denúncias, estavam relacionadas ao tráfico de drogas. Com relação ao tráfico de drogas, perturbação do sossego, foragidos e também denúncia de pessoas envolvidas com homicídio. Somente neste primeiro semestre, as denúncias sobre tráfico de drogas superam 6.500 ligações. A ação dos cidadãos de ligar e denunciar permite que a Polícia Civil faça o mapeamento dos pontos de tráfico e trabalhe em conjunto com a Polícia Militar. Atualmente, o Comando de Polícia da Capital, através do Comandante Coronel Raiol, solicita as informações para fazer uma intensificação do policiamento aos finais de semana, para inibir mais essa circulação de traficantes, porque, por onde eles andam, aumenta o número de roubos, furtos, homicídios. Mas, por outro lado, isso é uma ação mais ostensiva, né? Por outro lado, a Polícia Civil, ela recebe através da DENARC, ou mesmo nas seccionais ou superintendências, as informações. Só que aí demanda mais tempo, porque é um caráter investigativo, tem que levantar o local, tirar foto, constatar as informações, para que o delegado solicite, mandar de busca para o juiz. De 2006 para cá, as denúncias têm aumentado e contribuído com o trabalho de segurança pública. A orientação é que os cidadãos continuem denunciando. É importante que a população utilize o disco de denúncia, realize a denúncia, que ele terá a garantia do sigilo, e alguma resposta será dada ao usuário. Isso que é importante. Pedir a colaboração de todos, da imprensa, para sempre divulgar 181 e dizer que a ligação é gratuita, seja fixo ou celular. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará informou que vai redobrar a atenção na fiscalização de barcos. A ação foi divulgada após o último naufrágio no Pará, com o acidente na embarcação clandestina Capitão Ribeiro, que resultou na morte de 23 pessoas na última terça-feira. Para que a embarcação esteja regular, ela precisa ser registrada junto à Arcon e ter a autorização da linha para prestar o serviço público. Qualquer barco que não obedeça a estes requisitos é considerado clandestino. Atualmente, são 128 as embarcações devidamente cadastradas junto à Arcon no Pará. A fiscalização é feita diariamente em seis terminais homologados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Estes são o Terminal Hidroviário de Belém, o de Salvaterra, Souri, Itaituba, Colares e Santarém. Os fiscais atuam nestes postos desde as cinco da manhã, antes de saírem as embarcações, até a última delas chegar ao porto. As empresas autorizadas para a embarcação também passam por fiscalizações rotineiras e estão sujeitas ao pagamento de multas diante de situações como atrasos, falta de higiene nos barcos e superlotação. Uma das competências da Arcon é a orientação aos usuários. O órgão orienta que os usuários não utilizem transportes clandestinos. Os passageiros podem denunciar o serviço irregular através do número 0800-091-1717. E agora vamos falar de meio ambiente. Um estudo identificou quatro rios do Amapá com elevado nível de mercúrio. A contaminação foi confirmada pelas análises e amostras das espécies de peixes coletados nas regiões. O teor de mercúrio foi 22 vezes maior que o recomendado para consumo humano em uma espécie coletada pelos pesquisadores. Liderado por uma equipe do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o estudo apontou alta concentração de mercúrio nos rios Amapari, Araguari, Oiapoque e Jari. A contaminação geralmente acontece pela extração de ouro. As amostras foram coletadas em áreas de unidades de conservação, inclusive a dos rios Jari, que fazia parte da Renca. A taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. Na cidade mais populosa do país, que é São Paulo, foram registrados pelo menos cinco casos de mulheres assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros somente na última semana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de feminicídios no Brasil chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. O mapa da violência de 2015 aponta que entre 1980 a 2013, 106.093 pessoas morreram por sua condição de ser mulher. As mulheres negras são as que mais sofrem a violência. Em 10 anos, entre 2003 e 2013, houve um aumento de 54% no registro de mortes, passando de 1.864 para 2.875 nesse período. Mais da metade das vítimas são violentadas pelos próprios familiares. Esta parcela representa 50,3% do total. Parceiros e ex-parceiros também estão no topo entre os agressores, representando 33,2% entre os que cometem os assassinatos. Com a Lei nº 13.140, aprovada em 2015, o feminicídio passou a constar no Código Penal como circunstância qualificadora do crime de homicídio. A regra também incluiu os assassinatos motivados pela condição de gênero da vítima no rol dos crimes hediondos, o que aumenta a pena em um terço até a metade da imputada ao autor do crime. Para definir a motivação, considera-se que o crime deve envolver violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação de gênero. Foram divulgados dados do Exército Brasileiro que mostram crescimento no número da licença para pessoas físicas terem acesso a armas de fogo. Segundo o órgão, o aumento foi de quase 200%. Desde o ano de 2016, quando foram emitidas 20.575 autorizações, 185% a mais que os 7.215 do ano anterior, com demanda recorde, a tendência é de alta. Segundo o Exército Brasileiro, somente este ano, mais de 14 mil cidadãos já obtiveram o aval para licença. Uma média de 2.033 licenças por mês ou 66 por dia. De 2005 a 2017, o número de pessoas com autorização subiu 395%, de 14.865 para 73.615, cerca de 90%. Vale lembrar que, segundo o mapa da violência de 2016, o Brasil ocupa a décima posição no ranking dos países que mais matam com armas de fogo. O país teve 44.861 mortes dessa modalidade em 2014, um pouco mais que os acidentes de trânsito e quatro vezes mais que as mortes em decorrência da AIDS. E agora vamos falar de conflitos agrários. A disputa por terras tem desencadeado historicamente uma série de violência envolvendo o homem do campo e latifundiários. Recentes casos foram registrados em diversos municípios paraenses, onde a disputa por terra na região é grande. E sobre esse assunto que vamos conversar com o historiador Francivaldo Nunes. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E diante dessa situação que nós estamos vivendo, principalmente aqui na região norte, de tantos conflitos agrários recentes, nós convidamos para participar aqui do nosso programa do Nazaré Notícias o professor Francivaldo Nunes. Ele é especialista nessa história da reforma agrária e, na verdade, dos conflitos agrários aqui no nosso país. Quem tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, pode enviar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Professor, a gente pode começar falando que esses conflitos agrários, na verdade, eles vêm aqui no país por uma questão histórica. O senhor trabalha nessa área desde o século XIX, fazendo essa análise desses conflitos. Perfeito. Quando a gente discute conflitos agrários na Amazônia, a gente tem que entender que não são acontecimentos provocados apenas por momentos atuais. Quer dizer, você tem toda uma história de exploração, toda uma história de conflitos, onde a Amazônia foi palco desse processo todo. Nós poderíamos, por exemplo, iniciar, trazendo um dado que eu acho que é importante, quer dizer, no Brasil, o processo, por exemplo, de dizimação das populações indígenas, ele foi muito grande. Quer dizer, você tinha, no século XVII, você tinha em torno de 10 milhões de indígenas, né? Hoje, esse número não se aproxima de um milhão de índios, quer dizer, esse processo aí de dizimação foi muito grande, se nós considerarmos esses números. E no caso da Amazônia, você tem aí toda uma história, uma história que ao mesmo tempo é uma história desse processo de luta em torno da terra, mas também de resistência, seja dessas populações indígenas, seja das populações quilombolas e as populações ribeirinhas, né? Nós temos um fenômeno que ocorre, se nós fôssemos dividir a história da Amazônia em três grandes momentos relacionados à questão da terra, nós pontuaríamos essa discussão sobre três itens, ou três momentos. O primeiro momento é no século XIX, quando você tem a entrada de um quantitativo significativo de imigrantes, imigrantes europeus, no início do século XX, com a promoção e a imigração de colonos nordestinos, na década de 40, por exemplo, você tem grandes levas de nordestinos que chegam à região, e aí nordestinos cearenses, maranhenses, piauienses, que vêm para atuar como soldados da borracha, e um outro momento de imigração muito grande para a região é na década de 60, já no período do regime militar, quando você tem aí a vinda dessa população, principalmente para atuar nos grandes projetos, e numa política que os governos militares desenvolvem, que é a política de ocupação territorial da região a partir das populações, seja nordestinas, sejam populações do sul do Brasil. E a gente entende, professor, que esse problema se decorre até hoje, porque principalmente é uma ausência do nosso Estado brasileiro em fiscalizar essa questão da demarcação das terras, por exemplo, todas essas populações que chegaram aqui, aqui já estavam, eles nunca tiveram a posse de suas terras? Perfeito, quer dizer, nesse processo de ocupação, quer dizer, você teve sempre uma ausência do Estado, quer dizer, embora o Estado, e aí quando a gente fala do Estado, a gente se refere não só ao, no caso do Pará, mas também ao governo federal, quer dizer, você tem políticas de incentivo à vinda de colonos para a região, no entanto, o Estado não consegue, com a chegada desses colonos, o Estado não consegue exercer um processo de controle e organização desse processo. Então você tem uma migração, uma chegada de colonos, que ao mesmo tempo tem que dar conta por si só, sem ter uma orientação ou sem ter políticas que possam assegurar uma ocupação regular da terra. Ora, o que isso gera? Por exemplo, durante o período do regime militar, nós tivemos uma ação voltada para a introdução de indústrias na região, indústrias voltadas para o setor urbano, mas principalmente para o setor rural, a partir do incentivo a madeireiras, o incentivo a indústrias que pudessem desenvolver a pecuária, atividades voltadas para a pecuária, para uma agricultura, uma espécie de agricultura mecanizada. No entanto, embora houvesse um incentivo do Estado, do ponto de vista principalmente de financiamento, não é à toa que nessa época você tenha a criação, por exemplo, do Banco da Amazônia, e também a instalação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é um órgão de fomento, no sentido de trazer essas indústrias, sejam indústrias para o setor urbano, mas também para o setor rural, você tem aí, embora a ação dessas empresas, elas ocorram, do ponto de vista de uma organização desse processo, isso não ocorre. O governo incentiva a partir da redução de impostos, financiamentos, no entanto, ele não organiza do ponto de vista da operacionalização. Então, essa ocupação, do ponto de vista das empresas, elas se dão muito à vontade desses grandes empresários sem ter esse maior controle. A mesma coisa se dá com esse colono, que às vezes ele vem de forma espontânea, espontânea no sentido de que ele procura a região em melhores condições de vida, busca a região para obter melhores condições de vida. No entanto, ao chegar à região, ele também não tem, do ponto de vista de uma atuação do Estado, e aí, seja do governo federal, seja do governo do Estado, ele não tem aí uma política que possa promover uma ocupação regular. Então, os conflitos agrários que hoje a gente tem na região, inclusive, é manchete dos principais noticiários do Brasil e do mundo, essa semana o New York Times noticiou, o Estado do Pará de novo apareceu como um grande noticiário do mundo e da América Latina, porque esses conflitos, eles são resultados dessa ausência do poder público nessas áreas onde esse processo de ocupação ocorre. Se nós fôssemos fazer uma cartografia, por exemplo, do Pará, no que se refere a essas áreas de conflito, nós teríamos três grandes áreas de conflito hoje. No sul, sudeste do Pará, na região de Santarém e no nordeste do Pará. Não é à toa que nessas três áreas é onde o INCRA hoje tem uma preocupação maior. Se nós pegarmos, por exemplo, os dados do INCRA, o quantitativo de assentamentos, eles estão se dando nessa região, porque são as regiões onde você tem uma maior quantidade de conflitos e assassinatos no setor rural, na área rural. E aí, para a gente finalizar, eu pediria para o senhor ser breve e dizer para a gente, então, existem soluções possíveis para esses conflitos agrários, principalmente aqui na região? Há soluções. Há soluções. Há saídas para tudo isso. Eu apontaria algumas. Primeiro, eu acho que há uma necessidade de um fortalecimento, por exemplo, da delegacia especializada em conflitos agrários. Então, a delegacia precisa ser fortalecida no sentido de garantir o mínimo de segurança e apuração dos crimes que são cometidos. Segundo, a justiça precisa estar mais presente. Quer dizer, os casos que envolvem crimes, eles precisam ter uma celeridade maior no desenvolvimento desses processos no âmbito da justiça. Então, a justiça precisa dar uma resposta mais rápida. E um elemento que, para mim, é fundamental. Quer dizer, o Estado precisa desenvolver programas sociais. Não basta fazer a política dos assentamentos. Isso está claro. A política do assentamento é muito importante, mas é necessário que essa política seja voltada por uma série de incentivos que faça com que essas populações permaneçam com o mínimo de dignidade nessas áreas. Então, se você, por um lado, tem a necessidade de ter um aparelho de controle dessa região, do ponto de vista do policiamento, da fiscalização e da justiça, o Estado precisa dar uma resposta para isso. E a resposta se dá à medida em que os programas sociais possam chegar. E aí os programas sociais voltados para os assentamentos, mas também para a garantia de que essa população rural possa ter condições dignas de sobreviver nesses espaços. Porque, para a população rural, a terra é muito mais do que um elemento de sobrevivência. A terra é um elemento de identidade. É lá que eles querem criar os seus filhos, cuidar da sua família, assegurar a sua sobrevivência. E é lá que é o local em que eles escolheram para construir a sua vida. Então, a terra é um instrumento de sobrevivência para essas famílias, mas ela também é um instrumento de identidade. E o Estado precisa ter esse entendimento. O Estado precisa compreender isso, porque é nesse entendimento que o Estado pode construir políticas de melhor atender essas populações. Tá certo. Professor, a gente agradece a sua participação e seus esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, sugerir algum tema para a gente, você pode enviar para o nosso WhatsApp o número 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Francivaldo. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Belém, a previsão é de clima nublado durante a tarde. Chuvas estão previstas entre o fim da tarde e o início da noite. As temperaturas variam entre 24 a 34 graus. Já em Tailândia, no nordeste do Pará, a previsão é que a quarta-feira seja de tempo aberto durante todo o dia. Não há chuvas previstas para a região. A temperatura mínima prevista é de 23 e a máxima de 34. Já para Rio Branco, no estado do Acre, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com tempo firme e sol intenso pela manhã, com o aparecimento de algumas nuvens para o fim do dia. A temperatura mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 35. Parte de uma árvore do Bosque Rodrigues Alves caiu próximo à travessa Perebebuí com a Almirante Barroso. O incidente aconteceu na noite desta segunda-feira no bairro do Marco, aqui em Belém. Ninguém ficou ferido. Algumas pessoas que caminhavam pelo local no momento da queda do vegetal tiveram que correr para evitar que os galhos caíssem sobre elas. Houve um pequeno tumulto durante o acidente, com pessoas assustadas correndo em direção à rua, mas nenhum acidente de maior gravidade foi registrado. Os galhos não bloquearam a calçada na totalidade e os pedestres continuaram utilizando, normalmente na parte que não foi atingida. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma equipe foi enviada para o local para resolver o problema. E uma boa notícia para os paraenses, um dos alimentos que não podem faltar na mesa, a farinha de mandioca, apresentou queda de preço. Os números são da pesquisa do Diese Pará. A queda foi de aproximadamente 8% nos últimos sete meses. Nos primeiros meses de 2017, a farinha de mandioca comercializada em feiras e supermercados da Grande Belém teve diversas alterações de preço. Em dezembro de 2016, era possível encontrar a farinha no valor de R$ 7,13. Desde então, em 2017, o valor vem caindo. No mês passado, o valor registrado foi de R$ 6,58. De acordo com o Diese, o valor praticado em julho representa um recuo de preço de 0,45% em relação ao mês anterior, o mês de junho. Mas no balanço dos primeiros sete meses de 2017, a queda acumulada é de 7,71%. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988-023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Agilhe os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, pesquisa aponta propriedades repelentes na Folha da Aninga. O arcebispo de Belém faz a bênção das insígnias do novo bispo auxiliar e a segunda parte da reportagem sobre o bairro da Sacramenta. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora sobre saúde. Existe cuidado e um alerta para a epidemia de Zika, uma doença com sintomas semelhantes aos da dengue, doenças transmitidas por mosquitos que estão cada vez mais comuns na Amazônia, como a malária. Faz muitas vítimas. Uma das armas contra os mosquitos é a prevenção. O repelente é um dos auxílios e uma pesquisa desenvolvida pelo Museu Paraense aponta propriedades repelentes na Folha da Aninga. Em 2007, pesquisadores do Museu Paraense Emílio Gueldi começaram pesquisas sobre a aninga, uma planta tóxica e venenosa que é usada pelos ribeirinhos como remédio. A planta foi trazida para o laboratório para testar eficácia e segurança. Para surpresa, o conhecimento empírico foi comprovado em laboratório e a aninga se mostrou mais rica ainda. Em 2010, começaram novas pesquisas, dessa vez testando as propriedades repelentes da planta. Nos baseamos em relatos de ribeirinhos que dizem que onde ocorre a aninga não tem o mosquito da malária. E aí nós fizemos testes com a planta em laboratório e vimos que realmente estratos da planta inibiram o crescimento de ovos do plasmódio falcíparo, que é o parasito causador da malária. E aí, no decorrer, fizemos mais estudos ainda que confirmaram essa hipótese e também descobrimos substâncias, tanto com atividade antimalárica, como substâncias repelentes, que são substâncias reconhecidas na literatura como repelente antimalárica, só que extraídas de outras plantas. As fórmulas ainda estão sendo testadas, mas já foram encontradas mais de três substâncias repelentes na planta, que podem servir até contra o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. As formulações estão sendo desenvolvidas e os testes ainda realizados. Em 2014, pesquisadores da Califórnia descobriram receptores olfativos de mosquitos. A descoberta é de grande importância, pois ajuda a desenvolver repelentes mais eficazes baseados em moléculas naturais encontradas em plantas que sofrem algum tipo de estresse do ambiente, como é o caso da aninga. A substância principal usada até hoje, já há 60 anos, que foi desenvolvida pelo exército americano, essa substância, pela descoberta agora de 2014, desse grupo de pesquisadores que é liderado inclusive por um brasileiro, é que essa substância foi inspirada em uma molécula natural, ou seja, em uma molécula extraída de plantas, de algas. Então, embora essa molécula tenha sido sintetizada em laboratório, o que nos anima é que, sabendo as substâncias que contêm essa planta, elas também podem servir de modelo, de base, mesmo que seja para produzir em laboratório, de outras substâncias repelentes. E, como eles mesmo afirmam, que elas podem ser até mais eficazes e mais baratas do que os atuais no mercado. A aninga é encontrada em áreas alagadiças e existe em grande quantidade na natureza. Além disso, a planta possui um alto rendimento de extração. Ela ocorria expressivamente na Amazônia, era até considerada uma planta daninha, uma planta invasora. Ela cresce muito rápido e as dimensões das folhas são bem grandes. A planta tem plantas que atingem até mais de 6 metros de altura. Então, o rendimento na extração é viável. As pesquisas ainda não foram finalizadas, mas a ideia é divulgar e ampliar esse conhecimento. Como nós somos uma instituição de pesquisa, e a gente desenvolve essa pesquisa aqui no Museu Paráense Emílio Gilde, Então, a nossa vocação é desenvolver pesquisa e tecnologia. Então, essa formulação seria uma tecnologia. Agora, a produção de um repelente só seria possível através de uma transferência de tecnologia. Ou seja, se empresas se interessarem em comprar essa tecnologia do museu, aí sim seria uma transferência de tecnologia. Então, esse produto poderia vir a ser uma realidade no mercado. A operação de reaferição dos radares de Belém continua e, a partir das 23 horas e 30 minutos de hoje, o trânsito na Avenida João Paulo II às proximidades do Batalhão da Polícia Ambiental do Pará, no bairro do Curioltinga, será temporariamente interditado para que técnicos do Instituto de Metrologia do Pará realizem os testes que garantam a lisura dos aparelhos utilizados na fiscalização eletrônica da área. De lá, a equipe seguirá para o cruzamento das avenidas Centenário e Major Aviador Seda, no bairro do Mangueirão. Os testes nos aparelhos implantados na avenida Pedro Álvares Cabral, com a passagem de Mucajá, no bairro da Sacramenta, encerram a operação. Agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém estarão orientando o fluxo de veículos e fazendo a retenção temporária para a realização dos testes. As reaferições dos radares tiveram início na semana passada, ocasião em que foram testados os aparelhos da Avenida Perimetral, próximo à Escola de Aplicação da UFPA, e os da Avenida Pedro Álvares Cabral, com a Travessa Dom Pedro I. A partir de hoje, o combustível fica mais caro nas refinarias, o que implica também em um valor maior para o consumidor. O aumento do preço da gasolina nas refinarias sofre um reajuste de 1,1% e o do diesel de 0,4%. O aumento foi anunciado pela Petrobras e segue a nova política de ajuste de preço, que tem como base o preço de paridade de importação. O ajuste anterior havia sido anunciado no sábado, com aumento de 1,2% na gasolina e diminuição de 0,7% no diesel. A nova política foi adotada no começo de julho e, desde então, os reajustes são feitos quase que diariamente. Estes percentuais podem ser acompanhados no site da Petrobras. Centenas de devotos de Nossa Senhora de Nazaré lotaram a Basílica Santuário de Nazaré, aqui em Belém, durante a realização da Missa do Mandato. A celebração teve início às 18 horas desta segunda-feira, na Basílica Santuário. A Missa do Mandato é realizada há 45 anos e marca as bênçãos das imagens peregrinas de Nossa Senhora que entrarão nas casas de milhares de paraenses, onde ocorrem as peregrinações que antecedem a grande procissão do Sírio de Nazaré. E, de acordo com o levantamento do Dies e Pará, as imagens devem passar por 110 mil lares antes do Sírio, evangelizando mais de um milhão de pessoas. O INSS começou a convocação de aposentados por invalidez que passarão por revisão do benefício. A intenção é fazer um pente fino nos benefícios concedidos. Desde a última sexta, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começou a enviar as cartas de convocação para os aposentados por invalidez que passarão por uma revisão do benefício. Nessa primeira etapa, serão convocados mais de 22 mil aposentados por invalidez com menos de 60 anos, que estão com benefícios sem revisão há mais de dois anos. Estes segurados estão isentos da perícia e têm seus benefícios garantidos de forma definitiva. Quem receber a carta de convocação deve entrar em contato com o INSS pelo número 135 em até cinco dias para agendar a perícia. Quem não fizer o agendamento terá o benefício suspenso. A partir da suspensão, são contados 60 dias para que se marque a perícia. Se o beneficiário não se manifestar, o benefício será cancelado. Na manhã de hoje, aconteceu a bênção das insígnias que Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro, que no próximo dia 2, será ordenado bispo auxiliar nos trabalhos da Arquidiocese de Belém. Receba as graças necessárias. Com Cristo, sumo sacerdote e compastor, alcance as alegrias da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. A bênção aconteceu na missa de seis e meia da manhã, celebrada diariamente na residência episcopal em Belém. As insígnias episcopais são o báculo, a mitra, o anel e a cruz peitoral. Cada novo momento vivido por Monsenhor Antônio, mostra a seriedade da igreja na escolha de seus pastores. Nós agradecemos muito a Deus, porque estamos acompanhando todos os passos dados por aquele que será ordenado bispo no dia 2 de setembro. Hoje, a bênção das insígnias, a profissão de fé, o compromisso de fidelidade, o juramento, todas essas realidades que mostram a seriedade, a dignidade com que a igreja escolhe um bispo. A mesma seriedade com que Monsenhor Antônio aceita a missão. Muito significativo, que revela a necessidade de externar perante testemunhas aquilo que move a nascente da própria vocação, que é a declaração da fé em Deus, da fé na Santíssima Trindade, a fé na igreja, a necessidade do pastoreio, a sinceridade, a honestidade, o desejo de servir como bom pastor, como zeloso cuidador do rebanho. Eu creio que a igreja é muito sábia e exige essa manifestação de fé, de testemunho. Novos caminhos ainda serão percorridos e, diante de tudo, Monsenhor Antônio faz um pedido especial. Obrigado pelo testemunho de vocês e rezem por mim, porque irei precisar. A Universidade do Estado do Pará promove hoje e amanhã a mostra zoológica, a partir das nove horas, no espaço de convivência do Centro de Ciências Sociais e Educação. Será apresentada à comunidade uma mostra de insetos, ossadas, crânios e alguns invertebrados preservados em meio líquido, segundo a coordenadora do Grupo de Pesquisas Interdisciplinares em Biodiversidade Amazônica, O objetivo é divulgar a biodiversidade por meio das variadas espécies de animais presentes na Amazônia. As ações promovidas também iniciam as comemorações alusivas ao Dia Mundial dos Animais, que é comemorada em 4 de outubro. A data visa sensibilizar a população para a necessidade de proteger os animais e preservar todas as espécies. Em nossa última matéria de hoje, vamos acompanhar a segunda reportagem sobre o bairro da Sacramenta, com mais de 100 anos de surgimento. Ele é espaço de religiosidade, lutas sociais e pessoas simples e dedicadas ao cuidado uma das outras. Embora ao longo da história do bairro a população fosse empobrecida, o espaço era rico em cultura, com a presença de bois, cinemas, igarapés e até um clube de futebol com direito a estágio oficial e títulos. É importante se alientar que era um bairro bastante, vamos assim dizer, abrilhantado pela presença de igarapés, belos e grandes igarapés, onde essa população tomava banho, onde essa população ia se divertir, até pela ausência de outras condições, até pela ausência de outras alternativas. Entre esses igarapés, a gente pode citar o igarapé do Três Tubos, o igarapé da Peruana, que era onde morava uma imigrante peruana, a gente pode citar também o igarapé do Burrinho, o igarapé da Facepa, onde hoje é instalada a fábrica da Facepa, o igarapé Jaque Custô, que ficava na área onde é a Taba. O bairro da Sacramento, por muito tempo, teve aqui o estádio Martiniano Almeida, que é o estádio do famoso Campo do Sacramento, com dimensões oficiais e tudo, onde o time do Sacramento Esporte Clube, que foi fundado em 1936, que tinha sede social, tinha a quadra, tinha o campo, protagonizou inúmeras partidas importantíssimas. Chegou a ser campeão paraense da segunda divisão e o Sacramento Esporte Clube jogou a primeira divisão nos anos de 1967 e 1968. Não sagrou sem grandes vitórias e tudo, mas fez presença na história esportiva da cidade. Se você tem um bairro que é composto por imigrantes, ou seja, composto por várias matrizes, é natural que a cultura popular vá ser forte também. A gente pode destacar os bois bombais, em especial a Via Batalha de Boi Bombar na Sacramento. Você tem também a presença do Cine Brasilândia. O Cine Brasilândia, a gente tem que entender que era a década de 1950 e a década de 1960, não era comum televisão nos lares paraenses, em especial nos lares periféricos, como os lares do bairro da Sacramento. Então a população tinha a alternativa de assistir o Cine Brasilândia. A maior parte da história do bairro é narrada pela memória de seus moradores mais antigos, como Dona Terezinha. Cine Brasilândia, nascida e criada no bairro, a que trabalhou, constituiu família e a memória viva do antigo bairro da Macaxeira, hoje, sacramenta. Nem o Cine aqui, a luz chegou aqui no bairro, eu me lembro bem, foi inaugurada dia 31 de dezembro, de 60 para 61, na virada do ano de 61, foi que veio a luz elétrica para cá. A geladeira das pessoas era tudo a querosene, me lembro, o papai tinha uma, os rádios eram a pilha, a gente comprava a pilha e assim ia funcionando. Aí elas faziam as irmãs para angariar fundos também, para distrair o povo. Uma vez por três meses, elas ensaiavam mais perto com as próprias pessoas daqui, ensinavam que, sabe, esses talentos são talentos que a pessoa nasce, adquirido, custo, nem nada. Tudo isso teve aqui no início, tinha os grupos, o negócio apostolado daqui da igreja, catequista, até era também, a gente dava catecismo em alguns lugares. Então, desse modo tudo, elas iam instruindo o povo, fazendo o trabalho delas de evangelização, né? Um bairro marcado por lutas, vitórias, feito de gente que busca viver dignamente e não pensa apenas em si. Talvez esse seja o maior tesouro desse bairro. As pessoas que, de forma sincera, se doam para ver um crescimento coletivo do lugar onde vivem. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. Mas, se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá!